Você ainda não conhece o Nore Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nore Pharma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. Ah, e não deixe de tomar um chope geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nore. Supermercados Nore. Cada dia melhor pra você.